E para esclarecer todas as dúvidas que começam a pairar sobre o futebol brasileiro, a gente recebe ao vivo agora o procurador-geral do STJD, doutor Ronaldo Piacente, está aqui gentilmente com a gente. Te dou uma boa noite, doutor. Te agradeço o tempo, a participação, no momento difícil, que eu imagino que tenha muita coisa para ser apurada. E começo te perguntando, os campeonatos brasileiros correm risco de paralisação nesse momento? Boa noite. Bom, boa noite, Daniela. Boa noite a todos. Boa noite, Auronaves, a opção, todos presentes. Agradeço a oportunidade de estar nesse meio de comunicação para poder também esclarecer o que está acontecendo aí nas questões de manipulação de resultados. Bom, quanto à sua pergunta, Daniela, não há nesse momento, não há nenhuma possibilidade de paralisação, de anular a partida. Os campeonatos vão transcorrer normalmente. Um dos princípios que norteiam a justiça esportiva é exatamente a prevalência das competições. E assim nós vamos manter até que haja alguma prova contundente e que se possa pedir a paralisação. Mas nesse momento não há a mínima possibilidade disso acontecer. Deixa eu abrir para a pergunta, eu vou só emendar mais uma, porque eu acho que são dúvidas que estão pairando agora. Em relação aos jogadores acusados, são jogadores denunciados pelo Ministério Público, ainda vão ser julgados, doutor. Mas eu quero saber como a entidade recebe essa informação, imagino com muita surpresa, e do ponto de vista desportivo, o que pode acontecer com esses jogadores de punições dentro do futebol? É, a procuradoria e o STJD, né, ela recebe com muito perplexo, né? Ficamos perplexos porque da forma que isso se ramificou, né? Tudo se inicia com jogos que não havia transmissão, então eram jogos muito pequenos, que não havia nenhuma divulgação, então isso, obviamente, ficava mais fácil para eles manipularem, né? E até que isso foi chegando, a Série D, a Série C, a Série B, e agora perplexo com a questão disso chegar na Série A, né? Então isso realmente é preocupante, porque é a questão da transparência da competição, e como nós estamos analisando isso? O STJD, ele está fazendo um trabalho junto com o Ministério Público de Goiás, que foi quem deflagrou toda a operação da Penalidade Máxima 1, e agora na segunda fase, Penalidade Máxima 2. Eu estou em contato permanente com o doutor Fernando, que é o promotor-chefe do GAECO, né, que tem feito todo esse trabalho, e com a autorização do juiz da causa, eles têm colaborado com o STJD e passado todas as informações, todas as provas, e com isso nós estamos oferecendo a denúncia, abrindo também inquéritos, e isso vai a julgamento. Já temos dois inquéritos da Penalidade Máxima 1 em andamento, que ela está se finalizando, que eu não posso passar mais informações, porque ainda está em seguida, por conta que ainda é uma fase investigatória, mas o que eu já posso adiantar, que no caso do Romário e o Gabriel, esse já houve a denúncia e já vai para julgamento aqui no STJD. Perfeito. Pascoal? Pois não, doutor Piacente, o senhor vai esperar a conclusão do inquérito policial, a determinação ou até o julgamento na Justiça Comum, para depois a Justiça Desportiva ter um outro caminho, ou a Justiça Desportiva vai caminhar junto, para determinar o que vai acontecer, e escolher, encontrar esse caminho, dentro do Código de Punições do Código Brasileiro? São justiças com autonomias diferentes, com a Justiça Criminal, que está apurando em Goiás, e a Justiça Desportiva. Estamos caminhando juntos, a Justiça Desportiva não depende da Justiça Comum para poder tomar os seus procedimentos. Mas por que eu estou aguardando a denúncia, não o julgamento? Então, por que eu aguardo a denúncia? Porque a Justiça Desportiva não tem o poder de polícia, então nós não temos o poder de determinar a quebra de um sigilo bancário, a determinar a quebra de uma escuta telefônica, de conversa do WhatsApp, o que já o Poder Judiciário tem, e o Ministério Público já vem obtendo essas provas. Então, eu aguardo todas as investigações do Ministério Público, eu aguardo a denúncia, o Ministério Público me encaminha, e isso para nós aqui é uma vantagem muito grande, porque eu já venho com todo o processo do Ministério Público já pronto, e isso acaba que nós ganhamos muito tempo com isso. E aí, a partir da denúncia do Ministério Público, nós estamos oferecendo a denúncia para penalidade na Justiça Esportiva, que é denominada como infração disciplinar. Mauro, deu boa noite. Boa noite, doutor Piacente, prazer em recebê-lo aqui. Isso significa que, assim, os jogadores, mesmo antes de um julgamento final, podem ser impedidos pelo STJD, de, por exemplo, participarem da próxima partida, mesmo que o clube queira. Ou seja, uma suspensão temporária desses jogadores, por exemplo, para que aguarde esse julgamento. O STJD, provavelmente através do senhor, encaminha para os clubes, olha, os jogadores estão sendo julgados aqui, estamos esperando, e vocês têm o poder de impossibilitar que eles participem já das competições, ou isso vai ficar a cargo do clube? O clube fala, não, vamos esperar, mas eu preciso desse jogador aqui, eu vou colocar ele para jogar, eu confio nele, eu acho que ele não fez nada, enfim. Como é que deve acontecer o encaminhamento dessa questão, doutor? A Justiça Esportiva, ela tem o poder de pedir uma suspensão preventiva. É um pedido que se faz ao presente tribunal, a Procuradoria faz o pedido, com base nas provas, evidentemente que para se afastar um atleta, um jogador, vai ter que ter realmente uma prova muito forte, uma prova contundente, uma prova que não só convença a Procuradoria, mas que convença ao presidente do STJD, o doutor Otávio Noronha, a conceder essa eliminada. Essa esporte está sim sendo estudada pela Procuradoria, estou aguardando que essa semana deve chegar todas as informações, denúncia do Ministério Público de Goiás, e com base nesses documentos, nós estaremos sim analisando uma possível medida de suspensão preventiva, independentemente se o clube já afastou ou não. Só um detalhe, o senhor já esteve hoje à tarde com o presidente da CBF, que eu acho que deve estar preocupado com isso, quer saber até que ponto isso pode ou não interferir no campeonato, o senhor já disse que não, mas quanto aos jogadores, até onde eu li agora há pouco, já tinham 16 investigados e 7 eram jogadores, as outras pessoas eram envolvidas, apostadores, enfim, outras pessoas envolvidas nessa manipulação, eram 7. Aí você disseram, mas já tem dois aqui aparecendo. Com quantos casos o senhor já está trabalhando? Eu já estou trabalhando com todos os casos da operação penalidade máxima 1, que são os dois inquéritos e a denúncia já oferecida, e agora, chegando os processos, as denúncias dessa segunda fase, que é a operação penalidade máxima 2, aí com base nisso nós vamos trabalhar com todos envolvidos. Todos serão investigados e serão analisados para, e se houver envolvimento de todos, todos serão denunciados. É importante destacar que quando falamos em aliciamento, essa pessoa para poder ser julgada na justiça desportiva, ele tem que estar dentro do sistema desportivo, né? Se ela é uma pessoa que está fora do sistema desportivo, aí cabe só a questão da esfera criminal. Mas, se algum atleta tentou aliciar um outro atleta, então esse atleta não jogou, mas ele tenta aliciar, aí ele está dentro do sistema desportivo, mesmo não jogando, mas por tentar aliciar, ele vai ser denunciado também. Doutor Piacente, eu já vou passar a palavra ao Gaciba, que recentemente esteve ali dentro da CBF, né? Então pode também engrandecer a discussão, mas eu fiquei só com uma dúvida aqui. O STJD, a Procuradoria, ela vai levar em conta as provas que estão sendo colocadas pelo Ministério Público como base para essa suspensão preliminar? Por que eu pergunto isso? Porque no meu entendimento, a partir do momento que o Ministério Público oferece uma denúncia, ele entende que as provas que ele tem são suficientes para uma análise mais profunda e um julgamento daquele caso. O STJD também vai se basear nisso que está sendo colocado pelo Ministério Público como provas de WhatsApp, gravações telefônicas para já pensar numa suspensão preliminar ou não? Vai esperar que isso vá efetivamente para a tribunal? Não, não. Nós vamos analisar já de imediato as informações e todas as provas levantadas pelo Ministério Público. nós não vamos aguardar nenhuma decisão judicial. Pode até ser que eles estejam absolvidos na justiça comum e vão ser condenados aqui. Nós tivemos alguns casos que foi na Paraíba, né? Alguns foram absolvidos na justiça comum, mas nós... que foi na máfia do apito, né? Então, eles foram condenados aqui, foram banidos, independentemente da decisão lá. no caso de Goiás, que as operações penalidades máxima 1 e 2, é independentemente da resulta lá, nós vamos utilizar todas as provas produzidas imediatamente já para estudar uma suspensão preventiva e a denúncia também em seguida. Perfeito. Leonardo Gaciba, por favor, fique à vontade. Já o tribunal, né, Dani? Que realmente é um trabalho difícil, é um trabalho de controle que realmente é delicado, a gente está falando de situações delicadas, são profissionais, tem um desdobramento muito grande, futebol tem um desdobramento muito grande e alguns subterfúgios foram criados, né? Alguma questão da gente fazer algum tipo de busca, né? Dentro de todos esses fatos, eles já existem dentro da CBF, dentro do... e eu posso falar com tranquilidade em relação à comissão de arbitragem, e é isso que eu quero perguntar ao procurador. Piacente, o tribunal tem algum tipo de olhar, algum tipo de investigação, algum tipo de preocupação com esses sites de apostas e seus desdobramentos? Eles têm algum ramo que consegue fazer algum tipo de filtro em relação a isso, essa realidade que tanto preocupa quem comanda o futebol brasileiro como todos? Estou falando de clubes, estou falando de arte, estou falando da CBF como um todo? Tudo bem, Gaciba, já nos conhecemos anteriormente, Gaciba já é um amigo. Ô, Gaciba, a verdade, a questão é a seguinte, a preocupação, ela, assim, a procuradoria está atenta com tudo, nós estamos preocupados com tudo. Agora, a relação à casa de apostas, a princípio, até este momento, não há nenhum envolvimento na casa de apostas, pelo contrário, pelo que eu tenho, até onde chegou o meu conhecimento, é que, realmente, eles nem querem isso, porque para ele, para a casa de apostas, para eles, isso é um descrédito, e, obviamente, quem tem descrédito não vai apostar naquela casa de apostas, naquele site, naquela plataforma, isso é muito prejudicial a eles. Então, até o princípio, não há, não há envolvimento, nem, nem deles, nem do clube, e entendo que nem há interesse, né, da casa de apostas, está envolvida nisso. Pelo que eu saiba até agora, são, realmente, aquelas pessoas que vão apostar, aí, contratam um aliciador, ou, às vezes, o próprio aliciador é quem aposta, e ele vai tentar aliciar aqueles atletas diretamente, ou através de algum terceiro, né? Como é que funciona hoje, na prática, a questão deste canal? A CBF, e a Federação Política de Futebol também, que também trabalha assim, a Federação Política de Futebol, CBF, eu não sei das outras federações, como é que elas trabalham? Elas trabalham com o Esporte Radar. Esporte Radar, ela trabalha com uma inteligência artificial, que, na verdade, ela, como muitas pessoas acreditam, ah, mas eles analisam jogos? Não, eles analisam exatamente as casas de apostas. Então, quando essa inteligência artificial, ela detecta algum movimento muito suspeito, ele separa aquilo, ele, aí sim, ele vai analisar as imagens dos jogos. E aí, ele faz um relatório que manda para a CBF, só, há uma suspeita de manipulação, porque as apostas do determinado clube, que era um determinado clube, que não, né, seria, vamos dizer, popularmente falando, a zebra, acabou ganhando de 3 a 0, e aí começa a analisar, olha, houve uma penalidade suspeita, houve uma expulsão suspeita, porque, é, 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 a questão até é tão complicada, porque também está a questão do cartão amarelo, do escanteio, do lateral, então é muito difícil você dizer assim, não, esse lateral, realmente, ele chutou propositadamente, então, mas, esse relatório, ele vem como o indício de prova, mas, a bem da verdade, a gente não consegue apenas um relatório dizer, existe a prova e ela está, ela está confundente, é muito clara, teve um caso, sim, que foi um gol muito absurdo contra, esse realmente, a gente acabou, até aqui já, julgando, mas, assim, apenas no relatório, é, a gente não consegue, na maioria das vezes, é, condenar alguém, então, assim, esse relatório vai para a CBF, a CBF encaminha a procuradoria, né, e aqui, a, nós abrimos o inquérito, e aí, esse inquérito, porque o inquérito, foi o inquérito ao momento de você produzir as provas, né, então, aí, eu vou buscar, ouvir os árbitros, para saber se houve alguma irregularidade, eu ouço o árbitro, os assistentes, delegado de partida, alguns atletas, presidente de clube, e a gente vai, vai tentando investigar, o que é diferente agora do caso do Goiás, o caso de Goiás, que é a operação deflagrada pelo Ministério Público, ela já tem as provas, que são as conversas do WhatsApp, transferência bancária, escuta telefônica, então, aí sim, já tem as provas, então, por isso, que essa diferenciação entre o inquérito, e entre a denúncia, e essa questão de suspeita, realmente, caso ele aposta, até o presente momento, não há nenhuma, nenhuma, evidência de movimento dele. Perfeito, doutor Piacente, eu já quero agradecer o seu tempo, encerrar aqui, encaminhar para o final, mas eu fiquei com mais uma questão aqui, diante do que o senhor coloca, em relação a um gol contra, muito absurdo, que já está sendo julgado, um gol contra, mexe no resultado de uma partida, levando isso em conta, pode ser que haja, alguma revisão, do que já ficou, para trás, dos campeonatos finalizados, dos campeonatos passados, a gente sabe como é o futebol brasileiro, também, em determinados momentos, e eu acredito que os próprios clubes, procurem o STJD, caso se sintam, lesados de alguma maneira, existe já algum raciocínio, fechado em relação a isso, para te agradecer, doutor? Não, nós sempre estamos analisando, caso a caso, quando há já, homologação de um resultado, o Gaciba até entende bem disso, ou quando o campeonato acabou, já se homologou, aí não há como, nós voltarmos atrás, no campeonato que foi encerrado, para poder se repetir, aí o campeonato vai correr, vai se homologou a partida, ponto final, mas como fica isso? Aí caberá ao clube, como você disse, prejudicado, ele vai reclamar, aí provavelmente, na esfera civil, na esfera criminal, aí vai depender do direito que ele quiser perseguir, posso fazer um pedido, só rapidinho? Doutor, só um pedido, Fábio Luciano falando, eu tenho obrigação de falar, porque eu fui um ex-atleta, fui capitão das duas maiores torcidas do Brasil, Corinthians e Flamengo, então represento aqui muitos jogadores, represento principalmente a milhares de torcedores, que acreditam no poder do futebol, que é um jogo competitivo, decidido dentro da capacidade das quatro linhas, eu conversei com muitos ex-atletas, com atletas que estão jogando também, que estão indignados com esse assunto, eu não vou apontar o dedo para ninguém, no momento, isso não cabe a mim, nem cabe a justiça, mas assim, que seja feita essa justiça, que os envolvidos, se for comprovar tudo isso, que sejam punidos, que eles sirvam de exemplo, para aqueles que em algum momento, estão pensando em cair nessa armadilha, nessa grande estilada, que sirva de exemplo, para os mais jovens também, eu tenho filho de 18 anos, tenho crianças que sonham em ser jogador de futebol, então que isso não passa impune, porque tem muita gente envolvida, o futebol ainda é uma grande paixão nacional, então assim, como eu disse, eu não vou colocar o dedo na cara de ninguém, mas eu particularmente, eu me sinto envergonhado, porque eu sei o quanto eu lutei, o quanto as pessoas confiaram no meu trabalho, na minha índole, no meu trabalho do dia a dia, então parabéns a vocês, que começaram essa investigação, desejo todo sucesso, que não se cometa injustiças, mas que aqueles que foram responsáveis por isso, principalmente os atletas, que eles sejam julgados, e que seja feita uma justiça digna, para que isso sirva de exemplo, para um futuro que a gente tanto sonha, que seja cada vez melhor. Não, capitão, pode dizer que não, não pode, justiça, nós estamos trabalhando ardualmente, tanto que a gente está fazendo esse trabalho, em colaboração com o Ministério Público, exatamente para não se fazer injustiça, porque é muito triste, quando você, existe uma frase no direito, que fala, é menos gravoso você absorver um condenado, do que você condenar uma pessoa inocente, você absorver uma pessoa culpada, do que você condenar uma pessoa inocente. Mas está tudo sendo analisado, não vai passar nada em vão, nós vamos sim punir, nós estamos estudando a questão da suspensão preventiva, e vão ser, todos os envolvidos vão ser denunciados. E eu aproveito, então, se me permite, Daniela, até para deixar um recado aqui para os atletas, que como o capitão disse, é um caminho errado, é um caminho errado, porque eles estão pensando em ganhar um valor, que é um valor ilícito, que naquele momento pode parecer alguma coisa, mas isso vai prejudicar a carreira dele, o nome dele, a vida dele, então, assim, a família dele, porque, ou ele é eliminado, ou ele, porque se ele vai, no mínimo ele vai ser seis meses suspenso, ou pode chegar até 720 dias de suspensão, acaba com a carreira do atleta, né capitão, 720 dias de suspensão, acaba com a carreira, e fora o nome dele, que ficou manchado, né, então, eu peço para esses atletas, coloca a mão na consciência, e tenha certeza que estão se prejudicando, que não tem vantagem nenhuma em fazer isso, é muito pelo contrário, é o momento de um dinheiro ilícito, e no fim ele vai deixar de ganhar o resto da vida, não faz, matemáticamente falando, não faz o menor sentido, porque coloca a mão na consciência, e não façam isso, e não prejudiquem a sua própria carreira. Perfeito, doutor Piacente, eu te agradeço em nome da ESPN, te desejo tranquilidade, serenidade para esse processo, que ele vai ser longo e difícil, e muito importante para o futebol brasileiro, então, que no final, as cartas sejam colocadas, da maneira mais clara possível, muito obrigada, viu, uma boa noite para o senhor. Muito obrigado, uma boa noite, e parabéns para vocês, pelo trabalho de todos. Obrigado, Obrigada, tá aí.